Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games e olha só pessoal, achei a novidade incrível aqui na Gamehag, vim compartilhar com vocês aqui, tá? Dá pra ganhar então, recarregar a sua conta do Free Fire de graça aí pra você ganhar diamantes e dar aquela turbinada no jogo, tá? Ficar gemado aí, então tem como você fazer de graça aí pessoal, de forma totalmente honesta, você não precisa usar nenhum aplicativo que vai burlar o sistema ou correr o risco de ter sua conta banida ou coisa assim, não, tá? Aqui é totalmente de graça, vou explicar pra vocês aí como é que funciona então o sistema da Gamehag, quem tá acompanhando o canal aí, tá por dentro do que eu estou falando já, já sabe, já fiz alguns tutoriais falando aí sobre a Gamehag Se você não conhece ainda, se inscreva no canal pra ficar a par aí das novidades, beleza? Então vou mostrar pra vocês aí como recarregar sua conta Free Fire de graça pra que você possa trocar por diamantes, beleza? Bom, primeira coisa pessoal, o que vocês vão fazer, vocês vão acessar esta página aqui, ó, tá? Eu vou deixar o link dela na descrição, tá? Vocês vão acessar e vão cair nessa página aqui em azulzinho, do jeito que tá aqui, dá pra fazer pelo celular e pelo computador também, tá? Então o que vocês vão fazer, vocês vão clicar aqui na opção para se cadastrar, clique aqui, tá? Vamos clicar aqui então pra vocês verem, vai aparecer essa tela aqui, ó, que aqui a gente já está na tela do sistema do Gamehag, que é um sistema legítimo aí pra você ganhar prêmios e também diamantes do Free Fire, beleza? Vocês vão clicar na opção, cadê? Vocês vão clicar aqui na opção Sign Up, tá? Sign Up, se cadastrar, vai aparecer essa janelinha aqui pra vocês colocarem as informações de vocês, aqui vocês vão colocar e-mail, vocês vão criar o nome de usuário, tá? Aqui vocês vão colocar, criar uma senha, tá? Vocês vão criar uma senha. Vocês vão marcar essa opção, né? Declara aqui, lê os termos e clica na opção Sign Up, essa opção verdinho aqui. A partir do momento que vocês clicarem aqui, se der tudo certinho, não der nenhum erro, vai ser enviado um e-mail, uma mensagem para o e-mail de vocês. Vocês vão ter que clicar no link de confirmação, beleza? Só pra confirmar aí o e-mail de vocês, que o e-mail ele é válido. Tranquilo? Lembrando ainda que você pode se cadastrar com o seu Facebook, se cadastrar com ou a sua conta da Steam ou com a sua conta do Google também dá, beleza? Veja aí qual que é a mais conveniente pra vocês e utilizem a melhor pra vocês aí para se cadastrar, beleza? Feito o cadastro, o que vocês vão fazer? Agora é a vez de fazer o login. Vocês vão clicar aqui na opção Login, vão digitar o nome de usuário que você criou e vai digitar a senha que você criou e vai clicar na opção Login. Lembrando ainda que se você optou por fazer o cadastro com uma dessas três plataformas, vocês podem clicar aqui também pra fazer o login, beleza? Então deixa eu entrar aqui na minha conta pra mostrar pra vocês. Beleza, pessoal? Já estou aqui na minha conta. Então aqui, qual que é a ideia aqui, pessoal? Aqui vocês vão encontrar várias, várias tarefas, tá? Tem tarefas de dentro de jogo, tarefas que você instala aplicativo pra cumprir a tarefa, tarefa de preencher pesquisa. Tem várias, uma variedade imensa de tarefas, beleza? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é vocês acumularem o maior número de gemas possíveis. Tá vendo essas pedrinhas verdes aqui? Essas daqui são as gemas de alma. O nome é Gema de Alma aqui no site, tá? Mas a gente vai falar que ponto pra ficar mais fácil. Tá, então como vocês podem ver aqui, eu tenho 2130 pontos, tá? Ou seja, 2130 gemas aqui do site. Lembrando que isso daqui não é as gemas ainda, os diamantes do Free Fire, tá? Vocês vão trocar isso daqui pelas gemas do Free Fire, tá? Isso daqui não é a gema do Free Fire ainda. Então pra coletar essas gemas, como é que você pode fazer? Todo dia, por exemplo, se você entrar na plataforma, você ganha 5 gemas. Eu entrei aqui hoje, já ganhei aqui 5 gemas, como vocês podem ver aqui. Início diário da sessão, 5 gemas, tá? Aqui, ó, completar a conquista, ó. Seguir o nosso perfil no Twitter, ganhei mais 5 gemas, tá? Aqui eu fiz um saque de um Robux, né, do Roblox, tá? Então as atividades, ele vai aparecer aqui. Todas as vezes que você ganhar gemas, ele também vai aparecer aqui, tá? Então pra ganhar gemas, tem vários, vários jeitos aqui de ganhar gemas. Aqui, ó, seguir o grupo no Facebook, ó, 5 gemas. Seguir o grupo na Steam, mais 5 gemas. Seguir lá no Discord, 10 gemas. Instalar o navegador Opera GX por 2 dias, ó. Download Opera GX e usar o navegador por 2 dias. Então você tem que usar por 2 dias. 460 gemas por essa tarefa aqui, ó. Earnweb, tá? Mais aqui 200 gemas. World of Warships, bônus, ó. Jogue pelo menos 7 batalhas e consiga seu primeiro navio de guerra. Aqui no World of Warships, né? Se você fizer isso, cumprir, você ganha 320 gemas. Tá? Então tem várias e várias e várias tarefas aqui, ó. Quando acabar aqui, você clica aqui na opção Load More, ó. Ele vai carregar mais um tanto aqui, ó. E não acaba, hein? E vai ficar aqui, ó. Carregar mais, ó. Vai tendo aqui, ó. Um monte de tarefas. Vocês vão vendo e qual que é mais fácil isso aí pra vocês cumprirem, né? Olha só. Então tá aqui, ó. Tem tarefas de dentro de jogo pra você cumprir. Tem vários tipos de tarefas aqui. Tá? Lembrando, quando não tiver mais aqui, ó. Ainda tem mais essa renca de tarefas aqui ainda, ó. Ó. Escrever artigos. Assistir vídeos. Comentar no fórum. É... Esquece se tornar um VIP. Esse daqui. Confesso que eu não sei do que se trata, tá? Criar um conteúdo, né? Ou seja, criar um artigo. Se você gosta de escrever, você pode criar um artigo sobre um jogo favorito teu. Tá? Ele vai pra análise. Se for aprovado, você ganha aí. Eu acho que 200 gemas. Você não tá enganado. Tá? Então é isso aí. Beleza. Ganhei as gemas. Quando eu ganhar bastante gemas, como é que eu faço aí pra trocar pelos diamantes do Free Fire? Quando vocês tiverem já um número de gemas o suficiente que vocês vão fazer. Vocês vão aqui na opção prêmios, ó. Então aqui eu tenho collect, prêmios, comunidade, como funciona. A gente vem aqui em prêmios. Aí aqui tem o pacotinho de presente aqui, ó. Vocês vão clicar nele. Vai aparecer várias opções aqui pra você sacar. Inclusive tem até a recompensa do Google Play aqui, ó. Tá? Vocês vão aonde? Vocês vão aqui na... Vão filtrar aqui por recargas de jogo. Vou marcar essa opção aqui, ó. Aí aqui a gente vai ter aqui, ó. Garena Free Fire Rewards. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui. Aí vocês vão escolher o tanto de gemas que vocês têm, ó. Então aqui no caso, eu preciso de no mínimo 1.299 gemas. Que é o mais barato que tem aqui, né? E tem o mais caro aqui que ele custa 15.099 gemas. Vamos supor se eu fosse trocar aqui, pessoal. O meu daria pra trocar por 1.299, tá? Porque eu tenho 2.130. Então dá até... Dá pra trocar, ainda sobra um pouquinho ainda aqui na minha conta, tá? Aí eu vou clicar aqui, ó. 2.299, vou clicar. Vou clicar aqui na opção Consegue o Prêmio. Quando eu clicar na opção Consegue o Prêmio, o que vai acontecer? Eles vão me enviar um código no meu e-mail. Ou até ele vai aparecer aqui, ó. Geralmente eles mandam aqui também, ó. Aqui tem um código aqui do Robux. Eles me mandaram aqui. Eu clico aqui e ele vai aparecer o código, tá? Vocês vêm aqui na notificação. Clica pra revelar o código. E vocês vão copiar o código, tá? Copiando o código, o que vocês vão fazer? Vocês vão nesse endereço aqui, ó. Para ativar esse código, faça o login no endereço, tal, tal, tal. Escolha a Garena PPC. O método de pagamento Garena PPC. E entre e coloque o código. Então eles vão mandar o código pra você. Aí vocês vão entrar nesse site. Vão fazer o login com a sua conta lá do... Do... Do Free Fire, né? Aí vocês vão colocar o código. Primeiro vocês têm que escolher o Garena PPC Payment. Né? O pagamento Garena PPC. Se vocês clicarem aqui, por exemplo. Vamos entrar nesse endereço aqui pra vocês verem. Ir para a Garena PPC. Isso daqui também dá pra fazer do celular, tá? Aí vocês vão escolher aqui o Free Fire. Então tem outros jogos aqui. O Call of Duty Mobile. Tem aqui o Contra Return. Aliás, tem que jogar o Contra Return que até agora eu não joguei ainda. Vocês vão aqui, né? Fazer o login, tá? E depois vocês vão colocar o código lá no campinho lá. Garena PPC Payment. Feito isso, tá? Vocês vão receber o prêmio aí na conta Free Fire de vocês. Beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Escrevam aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Beijo do nego.